Olá pessoal, tudo bem? Bom meninas, no vídeo de hoje a gente vai ter um tour tão pedido nesse canal Que é o tour no meu quarto Então vocês vão acompanhar comigo todos os cantinhos e bora lá que a gente vai trocar de lado dessa vez E pra começar nosso tour, meninas, vamos desde a porta Eu sei que tá meio escuro, deixa eu tentar mudar aqui o foco Na minha porta, gente, tem esse bichinho que faz fio, 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 fio E vai ser difícil vocês me ouvirem e ouvir o fio, fio dele, né? Mas temos esse bichinho na porta e assim que eu entro, meninas, a visão é essa Tem penteadeira, né? Tem a soft ali pra me ajudar a gravar pra vocês Mas não teve jeito, tem que ter a soft Vou fechar a porta pra parar o fio, fio E vamos começar logo por aqui, né? Por uma coisa que vocês sempre me perguntam, que é o meu chaveiro Meu chaveiro cheio de coisas Isso aqui, gente, o que acontece? Quando eu era mais nova, eu adorava chaveiro Então eu comecei a acumular, acumular, acumular E ele é assim, grandão, cheio de coisa Tem o solzinho Ai, tem o sapo Tem o S Do S a dia Tem várias coisinhas aqui, gente Tem o Nemo, olha, tem o Nemo Ai, eu amo o Nemo Tem gatinhos, cachorrinhos Meninos superpoderosos Tem uma guitarrinha Ai, é muita coisa Enfim, mas vocês amam o meu chaveiro Então eu quis mostrar Aqui em cima, atrás da porta Eu tenho dois negocinhos pendurados Que são aqueles que encaixam na porta Pra pôr bolsa Então, aqui Ignorem isso, gente Eu tenho que tirar isso Ignorem a coisa feia É porque tinha um outro ali Eu troquei há pouco tempo por esse rosinha E é bem legal que tem duas hastes Pra pendurar E aqui tá minha bolsa de praia É atual, né? Eu comprei há poucos dias Ela é legal que vem com uma tela Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas Com mais detalhes, tá? E logo depois, gente A gente tem, assim Já entrando, virando a porta E aí aqui, né, gente Tem esse banquinho E essa minha bolsa Essa bolsa eu ganhei de Natal Linda Da Mr. Cat Eu ainda vou mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas desse mês E eu mostro, tá? Aí aqui tem essa caixinha Que eu boto um monte de amostrinha Que eu ganho pra experimentar Então eu deixo aí Esse banquinho, gente É o banquinho da penteadeira Mas aí eu não uso Eu uso aquela cadeira Porque eu acho mais confortável É mais alto Aí eu deixei ele aqui Onde eu apoio a minha bolsa Tudo mais Eu não deixo ela pendurada na porta Porque ela é muito pesada Subindo aqui, gente Tem esse quadro Ignorem meu quadro Meu quadro cheio de foto minha Quando eu era pequena Olha só a pessoa se entregando, gente Ai, a luz tá refletindo, né? Mas olha só, gente A pessoa se entregando Como eu era Ai, meu cabelo natural Vocês nem devem acreditar, né? Ali tem a televisão Aí aqui embaixo Tem a penteadeira Ali é soft, ignorem Então, gente A penteadeira mudou um pouquinho Agora eu tenho esse acrílico aqui Pra pôr os pincéis Então tá separado aqui Por coleção de pincéis Tipo de pincéis Então tá tudo certinho Aqui tem as decorações Aqui o livro que eu tô lendo Que eu falei pra vocês Quando vira o ano Eu sempre leio Aqui, gente Ah, olha aqui, ó Maquiagem caseira Esse é o pó translúcido Que vocês me perguntam Onde eu guardo Eu guardo aqui na penteadeira, gente Esse aqui, ó É o hidratante labial Que eu fiz com vocês Tá tudo aqui Tudo que eu uso mesmo Então ele fica junto Com as coisas que eu uso Pra eu usar Normal Então Aqui tem até o Protetor solar Comprei há pouco tempo Ele tem cor Fico, tô usando tipo base Porque aqui no Rio Tá muito quente Também mudou aqui na penteadeira Essa caixinha da MAC Que agora tem Tem essas miniaturas aqui Ó, que bonitinhas Que eu boto pra decorar Também mudou, gente Aqui um pouquinho Aqui dentro Eu mudei as divisórias Eu botei esses acrílicos Pra fazer as divisões Aqui dentro tem Batom líquido Eu não vou abrir todas as gavetas Porque já tem tour, né Da penteadeira Eu até tenho que trazer Um tour mais atualizado Pra vocês Confesso Porque As coisas mudaram um pouquinho, né Deixa eu tirar essa soft ali, gente Peraí Que a soft tá me atrapalhando Pronto Agora sim Sem soft Pra vocês que falam, gente Que eu tenho muita coisa de maquiagem Eu tenho e eu uso tudo, tá Só que acontece que Às vezes no meio de uma paleta Vem uma sombra que eu não gosto Alguma coisa assim Aí eu não uso Mas no mais Eu uso praticamente tudo que tá aqui E tudo foi comprado Então eu não ganhei nada Do que tem aqui A maior parte são coisas que eu comprei E que eu vou usando aos poucos Mas vou usando Se você tem vontade De ter essa coleção tão grande Assim, gente A minha coleção não chegou Do dia pra noite Então eu fui comprando aos pouquinhos Tem muitos anos que eu compro coisas Então você tem que comprando aos pouquinhos Um mês você compra um negócio Outro mês você compra outra coisa E vai aos pouquinhos, sabe? Não é do dia pra noite Que você vai conseguir ter um monte de coisa Não é assim E eu nem tenho tantas coisas caras A maior parte das minhas maquiagens São maquiagens baratas Só que de boa qualidade É claro, né? Então é isso Agora vamos continuar o tour Né? Gente, meu quarto é pequeno Meu quarto não cabe muita coisa Ali é a cadeira que eu falei pra vocês Do lado tem esse móvel Esse móvel que eu comprei esse ano E uma sandália Ignorem minha sandália Nesse móvel aqui, gente Aqui tem velas Que vocês sabem que eu amo, né? Velas, tem o brinco e ignorem Mas velas, aquele negócio que borrifa Sabe, cheirinho? Enfim Aqui tem o aromatizador Tá escondido Ai, meu Deus, tá caindo tudo O aromatizador Que eu fiz pra mim Que tá acabando E tem ali atrás Ai, peraí Deixa eu tirar essas coisas Tem aqui atrás Cartões do blog A minha fotinho Ali, ó De novo O meu aromatizador, gente Essa foto aqui, gente Eu tirei no meu aniversário de 21 anos Que eu fiz festa Eu não tive festa de 15 anos Aí eu fiz a minha festa de 21 E foi linda Se vocês quiserem Depois eu posso falar sobre isso Pra quem tem vontade de fazer Não teve festa de 15 anos Gostaria de fazer uma outra Eu posso falar sobre isso aqui no canal Comprei essa claquete Há pouco tempo, gente A claquete é muito linda Tem o meu gostei E o meu ventilador Ignorem meu ventilador Aqui, gente Tem a caixinha que eu ganhei Ai, gente Vocês são maravilhosos comigo Eu ganhei essa caixinha De leitora do canal E amiga Aqui tem mais um monte De trocinhos, gente Que eu sou acumuladora De bagulhinhos, sabe? Tem Santinho Tem Minho Ai, tem o negócio da Sadia Tem minhas Coca-Colas Que, aliás Tem uma aqui, ó Que tem Lê Ai, gente Eu amo Adoro Ali atrás tem outros negócios E aqui tem a Sky E a Internet, né? Aqui na primeira gaveta Eu não vou mostrar Mas tem meu computador Minhas coisas Aqui na segunda, gente Tem coisas pra gravar Essa eu vou mostrar Tecido Que eu uso de fundo Por acaso tem outro negócio ali Um sapato que eu tenho Que eu também uso de decoração Às vezes Luminárias pequenas Pra usar Enfim, aqui tem coisas Pros vídeos mesmo, sabe? Quando eu vou decorar Aqui embaixo tem Casacos Casacos E aqui Ah, aqui tem um negócio Também bem legal Isso é tudo aqui, gente Eu uso pra gravar Pra algum momento, sabe? Então É Aqui nessa gavetinha Eu guardo os papéis, ó Pra fazer foto Vocês me perguntam Os vídeos de Faça Maquiagem, né? Em casa Eu uso também Esses papéis aí Pra fundo Aqui Tem o ar-condicionado Persiana A persiana Aí tem ar-condicionado E tal Nessa mesinha Que é a minha mesinha de cabeceira Fica, né? Meu celular normalmente Fica essa foto também Ai, gente Minhas fotos Essa aqui foi dos meus 15 anos Só que como eu falei Eu não tive festa Mas a gente fez Bolinho na época Fez uma fotinho Ali tem o telefone E tal Tem essa luminária Que eu amo Eu amo essa luminária Eu comprei aqui na Uruguaiana Ela fica muito quente, gente Mas ela é linda Tá vendo? Tipo de lava, né? Aí fica Borbulhando É tão legal As árvorezinhas Que vocês veem muito em vídeo E aqui, gente A minha cama, né? A minha cama sim, gente Eu sou muito apaixonada Por ursinhos Então só tem ursinhos Tem vários Esse aqui é o Ted Deixa eu mostrar pra vocês O Ted Ai, gente O Ted Eu dei nome a ele Ele é muito lindo Ele dorme comigo E esse aqui é o meu Olaf disfarçado Que eu também amo Ó, meu Olaf, gente Eu também ganhei de Natal Ele é muito lindo Ele não é bem Olaf Mas eu chamei ele de Olaf, tá? Tem carinhas Enfim Essa é a minha cama A minha cama, gente Tem uma coisa muito legal Que eu quero mostrar pra vocês Que tem gavetas, né? Aí eu uso, ok Uma pra guardar cintos Ignorem a bagunça Mas tem cintos Aqui ficam os esmaltes Nessa segunda Mas também tem bagunçado E aqui embaixo, gente É uma cama Só que eu não uso como cama Eu uso como sapateira Então ali, o que é que eu coloco? Os meus sapatos mesmo Organizadinhos Um do lado do outro Não vou abrir pra vocês Mas se vocês quiserem Eu posso falar sobre isso Em outro vídeo Mas eu uso ali embaixo Só pra guardar os meus sapatos Virando aqui Em cima, na verdade Tem o meu quadro de fotos Então tem muitas fotos Muitas, muitas fotos Tem várias coisinhas Vou dar zoom aqui pra vocês Sapinhos Potinhos O nupinho Mais fotinhos Muitas coisas Que eu amo E aqui, gente Meu guarda-roupa Meu guarda-roupa é minúscula Deixa eu tirar a soft pra vocês Bom, gente Agora sim Sem a soft pra atrapalhar Ali, gente Tem dois espelhos Que são colados Aqueles desenhados já Não é espelho que você vê nitidamente Mas você vê bem Então tem o espelho Dessa menininha aqui Dos dois lados Eu que coloquei Não era assim E... Bom, gente São duas portas mesmo Meu guarda-roupa é bem pequeno Ali tem outro chaveiro Eu adoro chaveiro Ali em cima também tem, ó Isso, é isso, gente Esse é o meu quarto Ele é bem pequitito Vamos voltar pra cá Ele é bem pequitinho A gente se vira nos 30 Pra gravar vídeos aqui pra vocês Então aquela parede ali de trás Que vocês estão vendo Vamos contar um pouco Ali atrás Eu coloco tecido Muitas vezes Pra fazer fundo diferente Aqui esse cantinho da penteadeira É muito usado aqui no canal, né? Pra fazer Fundos de vídeo mesmo Pra fazer cenário de vídeo pra vocês Então tem que aproveitar um pouquinho também Os poucos passos que a gente tem E ter criatividade, né? Às vezes vocês me perguntam Pedem dicas de como gravar Como fazer Gente, o meu quarto é muito pequeno Ó, pra vocês terem noção Vou fazer um breve tour rápido Penteadeira Parede Tipo, é muito pequeno, gente É muito pequeno Mas a gente dá um jeitinho Por quê? Porque a gente ama gravar É assim que eu amo gravar pra vocês E esse vídeo, né? Aproveitando, gente É um especial Hoje, o dia que eu tô gravando O nosso canal ainda não chegou aos 10 mil inscritos Mas estamos beirando os 10 mil inscritos E tipo, eu tô muito feliz com isso Muito obrigada A cada uma de vocês Que tá aqui comigo Que curte os meus vídeos Que compartilha Que me acompanha nas redes sociais Aliás, se você é novo aqui Quer me acompanhar nas redes sociais É Letícia Rodrigues do blog Facebook e Instagram E assim, gente Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo Muito obrigada Eu sei que eu enrolei muito pra gravar esse vídeo pra vocês Mas é que eu queria gravar Num momento que fosse muito especial E chegar aos 10 mil inscritos Pra mim é muito especial Então eu tô muito feliz com isso Eu já tô comemorando antecipadamente Porque eu sei Que vocês são incríveis E saber que eu tenho leituras Tão maravilhosas comigo Sabe, gente Eu não Como eu sempre falo isso pra vocês Eu não sei como agradecer O tamanho carinho que vocês têm comigo Então Muito, muito obrigada A cada um de vocês Por estar aqui comigo, né? Por se inscrever no canal Por acompanhar os vídeos Por gostar dos vídeos Por estar comigo mesmo Serem minhas amigas É isso Eu quero aproveitar pra mandar Um beijo muito grande Pra todas vocês Um super abraço Bem forte E assim, gente Eu quero fazer uma observação também Esses dias eu recebi um comentário De uma leitora Se eu estiver tremendo aí, gente Ignora, tá? Porque a pessoa não consegue Fazer tudo ao mesmo tempo Mas assim, esses dias eu recebi um comentário De uma leitora Falando que tentou falar comigo na rua E que eu não vi Assim, gente Se você quiser falar com... Se você passar por mim E quiser falar comigo Mas tem que me chamar mesmo, gente Porque eu não enxergo Sério Eu não enxergo E assim Dependendo de onde for Ainda é mais complicado Você ouvir se for muito longe Eu não a vi E eu fiquei muito triste com isso Que foi a Vanessa Pereira Eu fiquei muito triste Por ela ter ficado titeada Mas infelizmente não a vi Então se você me encontrar na rua E quiser falar comigo Me chama, gente Eu jamais ia deixar de falar Com alguma leitora Por fingir que eu não vi, sabe? Com certeza eu realmente não vi Porque eu adoro E pra mim, gente Eu tenho muita vontade De conhecer cada um de vocês Tirar foto Postar no meu Instagram Que eu tô com vocês, sabe? Porque, gente O fundamento todo desse canal aqui São vocês, sabe? Não tem motivo de ter canal Se eu não tiver leitora aí do outro lado Que goste dos vídeos Não tem motivo E isso que eu digo, gente Leitora desde o meu primeiro inscrito no canal Eu sempre tive essa preocupação, sabe? De que do outro lado Tem pessoas que eu realmente gosto Que eu gosto que me acompanhem Que eu tenho um carinho muito grande Tem leitora aqui comigo Que tá desde o início Então são leitoras que eu realmente gosto Só que assim, gente Eu não posso Infelizmente Não tem como eu gravar o rostinho De todas vocês Pra chegar na rua Encontrar com vocês De repente E já identificar Que é uma leitora minha Então se você for leitora meu E quiser me encontrar na rua Ou quiser falar comigo Pode vir falar Mas me chama mesmo Porque a pessoa Vou falar pra vocês Isso aqui É uma tristeza Eu só enxergo o que tá à frente Eu não enxergo o que tá do lado Sabe? Então eu não vi Se ela me chamou Eu realmente não vi E eu não queria que isso acontecesse Com ninguém, sabe? Eu queria muito poder abraçar Todos vocês Então me chama Chega perto de mim Vai, me sacote Que eu vou com certeza Falar com vocês Abraçar vocês E tirar foto Porque eu mesma Quero muito ter foto com vocês De verdade Se eu pudesse Eu juntava todo mundo Aqui em casa Mas não dá Que vocês já viram Que o quarto é pequeno Imagina a casa, né? Mas é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero muito Ter vocês sempre aqui comigo Muito obrigada Por todo o carinho Por acompanhar Espero que tenham gostado Do turno Do meu mini quarto E eu já tô suando aqui Pra não ligar o ar-condicionado, gente Mas é isso Um super beijo No coração de todas vocês E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau